Agora a gente tem que dominar, né? Caralho, velho, tá cheio de zumbi aqui. Tá, onde que eu tenho que dominar ali, ó? Eu tenho que tomar território, eles estão querendo que eu tome aqui, ó. Vou até o local militar pra gente vir de cá. Primeiro eu vou vir aqui e depois eu vou lá. Bora. Ah, é? Vamos subir na torre. Verdade, mano. Vocês falaram, mas... Caralho, meu, o cara tá subindo cardíaco aqui pra caralho, hein? O malucão tá só no cardio. Dá pra ligar aqui? Tá meio escuro, hein, velho. Por nada, não. Oh, é um pouco estranho quando é tão quieto. Entendi, patrão. Olha que legal. Dá pra descobrir os locais por aqui. Caralho, eu posso usar minha pistola só pra descobrir novos locais, mano. Muito bom. Cuidado, meu amigo. Ai, não. Isso é suficiente por agora. Easy. Oi, gato. Você quer me ajudar a matar zumbi, cara? Cheguei. Vem aqui minhar pra eles. Isso é um feral. Eu melhoro ter cuidado. Eu posso ir rápido. Feral? Aonde? Ah, é. Tem um feral ali mesmo. Esses feral são perigosos? Acho que todos esses bichos do meu lado aqui são perigosos. Mostra o gato. O que é isso? Ele não quer, não. Acho que eu atrasei a ração dele hoje. Ele tá meio pistola comigo. É pior do que eu pensava. Esse lugar tem uma infestação full-blown. Lembre-me de novo enquanto estamos fazendo isso. Eita, porra! Fudeu! Vazei. Para de gritar, desgrama! Ah, até que não tá tão ruim, não. Só tem que matar esse cara aqui. Ah, vou acampelar, meu. Foda-se. Foi mal aí, meu padrão. Desculpa, carro. Depois eu te conserto. Caralho, velho. Joguei esse aqui de novo. Eita! Ah, velho. Vai tomar no rabo. O que é isso? É sabão na roda desse carro, mano? Pelo amor de Deus, velho. O bagulho escorrega mais que é sabão, velho. Na moral. Sai, cara. Ah, se desvia. Eu não sabia nada. Eu tenho que descansar. Preciso descansar. Tudo bem. Galera, se tiver muito escuro o jogo, vocês me falam, tá? Se tiver muito escuro. Porque também eu não quero deixar a coisa clarona e perder a ambientação, não, tá ligado? O jogo é pra ser escuro, meu. Eita, pô. Que é isso? Ah, velho. Ah, qual é, patrão? O zumbi. Ah, fudeu, é. Eu entrei do lado errado. Ah, não. Me entrei. Mano, o zumbi apareceu do nada, velho. Que porra foi essa, mano? Aí trolou demais, caralho. Foda-se. Foda-se. Mano, o bicho não spawnou do meu lado, velho. O atapunk, mano. Na moral. Pistola boa, hein? É a pepeca, né, mano? Última revista. Tradição como. 100%. Ah, aqui o bicho. Ali, ó. Ó, infestações são perigosas e podem espalhar-se no cuidar delas. As infestações são criadas pelos berradores que atraem os outros zumbis. Agora tem explicado. Pra acabar com uma infestação, mate os berradores e elimina os zumbis do local. Caralho, e essa arma que é? Tem muita arma no jogo? Ah, vou dar shift e aí. Shift e aí você faz a busca rápido, mas faz mais barulho, né? Acho que é essa a ideia. Hum, esse lugar aqui, mano. Suspeito pra caralho, mas vamos lá. Se nós vamos sobreviver, nós precisamos construir algumas alianças. Nós devemos começar por encontrar alguns neighbors amigos. Ah, alianças. Não tem outras facções mesmo. Tem chance de fazer barulho no shift e. Pode crer. Mas não é sempre, então, não. Provavelmente deve ter alguma skill que diminui a chance, né? Cópia da enciclopédia. Enciclopédia universal de Sea Brook. É, mano. Na Apocalipse Zumbis, se você for pensar bem, uma enciclopédia, né? É uma coisa útil. É uma sessão de sobrevivencialista. Como é que é a sessão? Sobre... Sobreven... Sobrevencialistas é bem curta. E super evidentemente ofensivo. Tudo bem. Estou ouvindo o zumbi, cara. Temos visitas? Tem uma horda. Ai, caralho. Tem alguma coisa isso aqui? Vaza aí. A gente cuida dessa horda aí. Aê, mano. Brunão, valeu para os quatro meses. Ô, Andrei. Você me deu um donate aí, mano? Mas eu não sei se o português leu, caralho. Mas eu não ouvi, não. Mas eu estou vendo aqui. Valeu para os três, mano. Wasteland. Você curte? Wasteland é um RPG, não é? Eu não estou enganado. Vamos lá. É o meu objetivo agora é dominar aquela região ali. Mas eu nunca joguei, não. Não sei se eu curto. Ei, meu patrão. Delícia do game. Não é, mano? Eu estou curtindo, velho. Esse aqui tem peste, mano. Quem tem peste, tá ligado? Peste é lento. O bicho tem armadura. Fudeu. Ai, caralho. Não, não, não. Abraça o bicho não, capeta. Corre. Que isso? Como é que é? Segura a X. Esse aqui tem um zumbi agarra. Eita, porra. Sai, que esquema. Que morrer, irmão. Morrer aqui não é opção, não. O cara tá meio cansado também. Ah, não dá pra pegar o zumbi. Ai, caralho. Quase morri. Ah, mano. Eu queria dar um abraço nele. Ele não quis me ajudar, porra. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Uma coisa batendo aqui. Quebrou. Eita, porra lá. Olha como ele vem. Vou voltar aqui. Vou tentar pegar ele. Ih, o carro desligou, mano. Você acabou com gasolina? Não se derrubou ainda. Por favor, não quebra agora mesmo, não. O que é passagem? Aí, Toninho. Eu agradeci pelo seu zumbi. Eu te respondi, mas não sei se eu agradeci. Obrigado. Pelos quatro meses aí, tá bom? Acho que acabou a gasolina, só. Acabou, não. Só apagar uma luz. Chega mais aí, patrão. Vamos conversar, porra. Ó, para tomar a construção, você deve explorar cada cômodo marcado no minimapa. Além de explorar todos os cômodos, você deve matar todos os zumbis do local. Depois de tomado, se torna o local onde nenhum novo zumbi aparece. Legal. A gente tem que limpar o bagulhão. Oh, deixa eu deixar essa... Deixa eu deixar. Vou deixar aqui a... Esse saco das minhas costas. Mano, tem como... O site militar não vai se esclarecer, sabe? Sim, estou trabalhando. Larguei o saco. Ok. Granada de luz. Oh, meu cara ficou meio ferido, mano. Para... Para conseguir recuperar aquela vida que ficou faltando. Nossa senhora. Mas para pegar aquela vida que ficou faltando ali, eu vou ter que ir na... Na enfermaria. É a única maneira. Caralho, eu achei uma submetralhadora. Tá maluco. Achei um chapéu. Achei um fucking chapéu. Ah, eu posso descansar também. Pode ter. Nossa senhora. Que delícia. Você vai ter que deixar ele no acampamento e jogar com o outro. Pode crer. Ah, não tem problema não. Ah, puta que para. Fight. Ah, só o C, mano. Não vou usar a arma. Oxi. O Zubi estava levantando sem cabeça, porra. Ah, dá para mudar o modo da arma. Pode crer. Single fire, né, mano? Ok. Eu tenho que acelerar essa localidade. Pegue essa posta e correndo. Você quer que todos conheçam que esse é nosso território. Eu encontrei tudo que eu vou encontrar. Isso é bastante pesado. Tá. Ah, eu preciso de pontos. Posto avançado de munição. Enquanto estiver reivindicado, o local fornecerá munição para a nossa comunidade duas vezes ao dia. Aprimorar o posto avançado aumentará em rendimento. Com aprimoramento, podemos usar esse lugar para ensinar o sobrevivente básico sobre química ou melhorar sua habilidade de química, munição e farmacologia. Deixar outra pessoa assumir. Esse é meu patrão. Faleta da munição, alcança pela nação. Aprender química. São três níveis. Pode crer. Vamos lá. Ok. O posto está pronto. Posso avançado são lugares onde você pode trocar o personagem de suprimento. Alguns possam lhe fornecer benefícios esses que você pode ver na janela de base. Da base. Tome uma construção. Então interage com um ponto de reivindicação para tornar no posto avançado. Pode crer. Eu fiz, né? Mr. Dad, muito obrigado pelos três mesmo que lhe dão. Agora é hora de expandir a nossa criação para manter alguém que nos dê uma fita. Vamos embora. Não tem como colocar mais nada aqui, porra. Ah, vamos embora assim mesmo, né? Aliás, deixa eu ver o que a gente tem no mapa. Conecte-se com outros super-defentes. Não é que não, é? Não é, não. A gente tem que ir aonde? Tomado por núcleo pestilento. É, mano. O meu cara está com sono, né? É, bem observado. Vamos embora. Falou, meu queridão. Depois a gente prozeia mais. Eita, porra, vocês ouviram? Capiroto vindo atrás de mim. Caralho, velho. É só entrar no barro que parece que bota sabão mesmo, viu? Nossa, cheio de bicho aqui. Ai, caralho. Sai da... Olha só, mano. O bicho desviou. Morre, capeta. Fé da zunha. Aí. Ah, não morreu, mano. Morra aí, caralho. É, mano. Homem-macaco correndo atrás de mim. Homem-macaco que não tem homem nem coração. Boa. Isso. Nossa. Oh, eu estou falando para vocês, velho. Não, sério. Não, olha isso aqui. Olha isso. Olha. Não, olha isso. Sata maluco, mano. Bagulho, parece que tem sabão na roda. De fato. Não abre a boca, não. Cabe a boca. 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 Vamos lá para o último magazine aqui. Caralho, não para de ir com os luminos essa porra, mano. Oxi. Ah, tem gasolina. Ah, vamos lá. Guardar os itens. Dormir. Bota esse cara aqui para dar uma mimida, né? Guardar tudo que eu tenho aqui, mano. Tirando a munição de pistola. Não sei se eu guardo as armas que eu tenho. Vou equipar no outro cara. Eu acho que eu vou, mano. Acho que eu vou equipar no outro cara. Vou x-aboard. Você transferiu um saco de um veículo. Sacos, cara. Sacos. Sacos, sacos, sacos. Ah, olha quem apareceu. Não, filha da... Não apareceu, não. Tá. Agora eu tenho que deixar ele dormindo, né? Vocês falaram. Mas eu vou deixar ele na enfermaria, esse pai, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir dando uma descansada aqui, pô. Tratar peste. Ajuda a médica a restaurar a energia, tratar ferimentos. É isso aí. Assistência básica. É isso, né? É isso, né? É isso, né? Ou we stop getting sick. Não, não, não era isso. Porra. Não era isso. Era só eu dormir, porra. Vamos pegar o Brandon. Oh, virei cidadão ali com o Brad, ó. Ou será que eu vou pegar o X? Vamos pegar o Brandon. Tem que ser quieto. Ai, deixa eu pegar as armas. Você trocou para o novo sobrevivente. Caralho, é cheio do... Cheio das conquistas aleatórias, pô. É isso, bora. Estou morando... Como é que é? Estou morando de alguém. Eu tinha 80k e agora eu tenho 1k. Pô, mano. Aí, né? Aí você perdeu umas apostas aí, né, mano? Porra. Aí é fora, né? 4 meses com essa delícia e aproveitei para usar o desconto. 6 meses garantido com mais lives deliciosas. É isso, porra. Esperto. Esperta. Aí, ó. Pessoa sábio. Aproveitou o sub-tempo. Muito obrigado aí pelos seus 4 meses, meu patrão. Ah, é. Eu tenho que pegar gasolina para o carro. Pode crer. Só mata esse cara aqui, ó. Ah, mano. Para de tentar abraçar o bicho. Esse carinha aqui, ele não corre nada, mano. Ele não tem um carro de tombou que nem o outro, não. Deixa eu pegar aqui. Ah, é. Eu acho que eu vou pegar o bagulho para consertar o carro também, viu? Carrega uma ferramenta comigo, se der zica. Mas tem que recuperar ele, porque senão fudeu. Para abraçar tem que ser por trás, né? Tô ligado. Só por trás, mano. Ah, esses zumbis gostam. Por trás, mano. Caralho, velho. É, mas só tem zumbi aqui nesse lugar, porra. Tem como eu limpar o mapa? Impossível. Ai, cara. Essa capeta. Tá, agora eu tenho que encontrar mais pessoas, né? Eles não falam aonde, exatamente. Torre de celular. Vou subir nessa torre de celular, que lá deve dar para ver, né? Queria o quê? Ué, mano. Sei lá, velho. Matei um monte de zumbi ali em volta, do lado da base. A missão tem o nome do personagem para fazer a missão. Ah, eu tenho que pegar o cara, então, para fazer a... Ah, mano. Eu vou aproveitar que eu estou aqui. Eu já vou na torre. Melhor. Tudo bem. Nossa senhora. Não dá, mano. Dirigindo esse jogo é o caos, mano. Ah, eu espero que eu vou usar isso, logo. Pera aí, de som. Não, eu estou carregando ferramenta. Está de boa. Dá para consertar o carro. Foco em pegar uma base maior. Parece que essa é muito pequena. É, mano. É tipo assim, eu acho que eu ainda estou no tutorial, né, galera? Sei lá, mano. Tem a impressão, né? Não é possível. Vamos ver. Caraca, que tanto lugar, mano. Olha o enxado ali, ó. Olha. Banheiro público. Caraca, cabana, 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 cabana. Ai, minha mão. Nossa. Queimou a mãozinha. Evita ir no banheiro para não fazer merda. Parece que parece ser seguro por agora. Ei. Não vou atirar, não. Dá para matar na mão. Ó. Resto de arma. Peça de arma, pô. E agora, posto aqui, vai realmente ajudar a nos romper com os fucking ZOMs. Ó, dá para mostrar... Fornece eletricidade para a base inteira. Desde que a gente tenha combustível. Ah, tá. Serviços públicos Conselho habilidade de serviço público A um sobrevivente que a usa Desde que o sobrevivente não tenha uma habilidade comunitária Se o sobrevivente que a usar Já tiver habilidade de serviço público A habilidade será melhorada Mesmo que seja especialista Oh Foco em ruxar coisas que produzem materiais É, eu já percebi que o material aqui vai ser o canal mesmo Por que que eu tô jogando com esses personagens aqui, galera? Porque os personagens... Olha, tem uma Hyrux aqui Ixi, meu carro tá sem porta, pô Ah, não, não é esse não De trás Mas o que acontece? Caralho Caralho Sim, não tem espaço para isso Muito bom, mano Cara, tá cheio de coisa ali Mas o que acontece? Esses dois caras que eu tô jogando Eles são os principais, né? Os que eu escolhi Aumenta a dificuldade, pô, mano Eu vou terminar o tutorial E decidir aumentar a dificuldade Eu vou pegar algo mais primeiro Acho que é melhor, né? Pronto Não tem ponto de olhar por aqui Posto avançado de rádio Reduz o tempo de espera das opções do rádio em 20% Oh, prender computadores Amplificador de sinal Vamos embora Vamos lá pegar o Vasquez lá O que é isso aqui, mano? Ah, não dá pra entrar aqui, não? Tá, não Põe a musiquinha pra nós Pô, mano Calma aí Nossa, aquele ali, meu irmão Tirou o fino Quase foi de F Tá, porra Caralho, fodeu Ah, não me diga Fé da puta Foi isso, mano Ah, eu acabei de aprender uma coisa muito importante, galera Se você atropelar o inchado do Mc Mc Donuts lá, mano Ele infecta o carro inteiro Não sabia disso, né? O jogo não fala Sempre tem a surpresa, né? Chila aí Pegar as Vasquez aqui Ah, bom que ela tem arma já, ó Corre pra enfermaria pra não morrer Ah, mas não vai morrer não, pô Vai Vai não, pô Ele já deve tá na enfermaria, não? Tem que pôr na enfermaria Ele tá com peste Tá, porra, tá mesmo Ele tá peste lento, mano Ele tem a peste, galera Fica aí, meu irmão Você vai ficar bem Relaxa Eu preciso pegar os Preciso produzir o remédio Não é isso aqui, ó Chica, bosta da peste Puta merda, mano Aonde eu vou arrumar isso? Aqueles zumbis de olho vermelho São rarão, mano Ah, eu acho que eu já sei onde arrumo Aqui, ó Os lugares vermelhos, né, mano Aí, pelo menos agora ficou de manhã Oh, meio que tem mais coisa Mochila pequena É, é o que eu tenho Bora E agora Usa o menu de rádio Pra entrar em contato sobre eventos Tá, qual é o menu de rádio? Olha Ó, o mapa da base Ah, é a dificuldade, ó A mochila dentro da mochila Já acabou o tutorial? Não, não acabou não, mano Isso aqui é negócio ainda Ah, é Y Pode crer Ah, bora lá, né Cara, ele tá do lado, maluco Os malucos é vizinho mesmo Nossa senhora Deixa ele se fuder sozinho, porra, mano Que isso Tá, porra, o pó tá quebrando aqui, mano Nossa senhora, galera É tudo pestelento Fudeu Ah, cara Fudeu Ah, mano Qual é, velho Já peguei a peste Já tô pestelento Oh, deixa eu sair daqui Eu tô preso Puta merda, mano Tô cansado, velho Ó, os bichos só vêm atrás de mim, mano Ai, ai, ai Que isso Essa é a médica, não é Caramba, eu vou ter que voltar correndo Eu vou ter que voltar Eu perguntei se é que isso é o sangue que eu sinto no ar Meu amigo Nossa, só tem espaço pra um, mano Caralho Olha esse cara Mano, tá todo mundo fodido Eu também que deu sub de mais de um mês de uma vez Não notificou Sério? Mas, mano Eu não sei como é que eu poderia arrumar isso Pra mim não apareceu aqui também, não Tá, seguinte, mano Agora eu vou ter que Agora eu vou ter que Arrumar a cura Tá ligado? Eu não tenho, mano Que arma que ele tem? Um pé de cabra, tudo bem Mas eu tenho que voltar lá, velho Mas eu tenho que voltar lá, velho Não acabou, né Só que eu não tenho mais a Vasquez pra conectar com outros caras Mano, eu vou ter que ir arrumar A peste Pô, mano Aonde eu vou arrumar esse negócio? Ah, aqui, ó Peste lento Caralho, é o bicho todo vermelho, mano Que porra é essa? Eu sei que se eu passar por cima dele ele explode Vamos evitar a fadiga, né Não, esse daí não é o que tem o bagulho que eu preciso, não, mano Ai, caralho Mano Aqui tá cheio de maluco peste lento Mas vamos falar a verdade Tem maluco peste lento pra tudo conter lado aqui Tá bom Opa Não mata se não for na cabeça Ah, vai tomar no rabo Ai, caralho Ai Estrela no carro PT detected Caralho, de onde vem esse tangente? Fudeu Porra, atravessa Não, atrás tá a base dos caras, mano Aê, ó Falei que eu ia conseguir, porra Sabia Sabia Só que eu só peguei dois Eu preciso de cinco Esse que eu vou ter que matar na mão só Ah, velho Isso não é peste não, é galera Ah, tá Não, isso não é peste não Ah, tá Menos mal Não, tá de boa Pode crer É só se ele bater várias vezes Ele infecta Entendi Deixa eu conversar com um cidadão O que eu acho que dá, hein Eu estou desculpa por pedir um favor tão rápido, mas a nossa comida é despoilada Você tem algum extra? Nós realmente apreciamos isso Não tô com a Vasquez não, mas dá pra fazer também Oi Eletrônica Eu gostaria de fazer o treino, se você abrir O que vocês tem, mano? Eles tem analgésico leve Mas tem café Nada bom, mano, nada muito bom Parece que nossos vizinhos estão fora de comida Nós poderíamos pegar algumas de trânsito Nós temos algumas para pagar Ou eu acho que poderíamos pesquisar por algumas Isso é melhor do que eu esperava Ferramentas Isso vai vir em handy, talvez Atirar é só em último caso Som chama mais zumbi Tenta limpar as olhos perto da sua base Enquanto você é pra missão Chama mais alguém da sua base pra te ajudar É, o problema é que tá todo mundo fodido, né Esse é o problema Acabou aqui É, nada É, acabou Boa noite pra quem teve que rasgar um abscesso hoje Sangrou igual uma torneira aberta Porque o curativo ficou frouxo É, muita baleia que aconteceu hoje Pelo menos minha 360 chegou E ela tá instalada Capiroto Se fudeu O bicho tropeçou, velho O que é que é isso? O União Que é isso, mano Abscesso Porra Melhoras aí, mano Bem, se foi o C, né No caso Uma rifle é 762 Pode querer Tá, o pior é que os caras tá pra lá, né Senti a merda do bisturi abrindo Nossa É aqui que tá a treta O que é isso? O que é isso? Alguém O que é isso? O que é isso? A sério, mano? Tem que ter o time pra bater. Onde tem essa porra? Não tem espaço para isso. Ah, eu estou com um saco. Essa é a comida que os neighbors precisam. Opa! Obrigado pelo Prime, são dois meses. Kratos, cheguei em VC por causa de um vídeo de Cities do Trânsito de SP. Rezei todo dia para VC sair da Trovo e vir para cá. Enfim, deu certo VLWTMJ. Aê, caralho. Tamo na roxinha de volta, filhão. Kratos Péricles. Kratos Péricles. Apenas. Valeu aí pelo seu sabezão de três meses, meu querido bug. Tamo junto, mano. Pai, mas cadê essa porra desse núcleo pestelento? Eu vi sim, ô grande Maximus. Que vai chegar a nova atualização dos robôs lá. Será que está lá em cima ou será que está do lado? Ah, talvez esteja em cima. Tem um símbolo do mapa. Pô, mas está aqui, ué. É, ué, está aqui, ué. Plague territory is a bad place to hang out for too long. Tem uma hora daqui, velho. Cara, mas... Cadê a porra do núcleo pestelento? Ah, acerta aqui. Zé Free, por agora. Porra nenhuma. Tem uma. Tá aqui mesmo, velho. Território da peste. Não tem nada aqui, porra. É um posto de controle, não um núcleo. Deixa eu ver. Mas onde que está o núcleo, então? Porque tem que ter um núcleo aqui perto, não tem? Ele fica escondido? Eu vou ter que explorar? Caramba, não é corretão. Olha o cara boiando aí. No centro da vermelhidão. É porque não tem vermelhidão aqui, tá ligado? Esse Screamer está apenas caindo com a plaga. As manchas vermelhas do mapa que você não liberou ainda. Deve ser essas daqui, não? Caralho! Aquelas casas vermelhas, será? Cara, eu vou vir aqui porque eu estou precisando da amostra lá, de todo jeito, para curar a mulher. Então, meio que, acho que faz sentido, né? O cara tem gasosa. Ai, caralho! Porra, mano! O cara estava na butuca, mano! Aí não, porra! Não, porra! Não, porra! Ah! Ih, e... .? Não, porra. Não, porra, mas . ansen Cachorrisos e gatinhos. Aqui, ó. Mostra de pele, pô. Ai, caralho. Eu não posso carregar isso. Ai, peste. Peste é lento. Salve, Kratos. Os núcleos não foram revelados ainda. Só quando você sobe em algum lugar alto ou passa perto. Ah. Então, se eu pegar em algum lugar alto aqui, será que eu consigo ver ele? Provável, né? Oh, eu tô lotado, velho. Não dá pra ficar pegando loot. Cala a boca. Pianinho. Puta porra. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui pra subir. Tem aqui, ó. Contidor desbotado. Vou pegar esses caras aí, ó. Que vim, peão. Que vim, peão. Vira, 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 vira. Vira, só. Vira. Ah, foda-se. Caralho, mano. Esse malucão aqui é brabo, hein. O bicho é bom na facosa, pô. Eu preciso de um restante. Tome. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tome. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Lógico que tem. Eu vim aqui e não foi à toa. É, mas realmente tá o núcleo pestelento ainda não apareceu, mano. Não temos núcleos pestelentos. E eu acho que eu já sei porquê. Porque eu tô no tutorial e a gente, na verdade, deveria ter conversado com a Vasquez, com aquele povo da casa lá. E eles falaram que ia aparecer um monte de zumbi. E aí a gente vai descobrir que é por causa da porra do núcleo. Só que como ela agora tá morrendo, aí não tem como eu avançar na porra do tutorial. É, vai ser isso, mano. Quer ver? Quer apostar quanto? Não tô no tutorial, não? Merda. Então a minha teoria estava errada. Desconsidere tudo que eu falei. Oxi. Eu atiro lá atrás do bicho e ele vai atrás do bicho. What the hell, velho? Tudo torto, mano. Salvou o maluco que tá infectado? Sim, sim. Tô pegando muito material, velho. Ah, caralho. Você pode entrar em qualquer porta que eles vão pra lá. Ai, caralho. Foi mal. Os nukes são os pontos vermelhos do mapa. Tem que achar eles dentro dos prédios e destruir. É, tem um ponto. Só que ali não aparece. Ah, sei lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vou descobrir. Eu sou muito bom, mas eu tenho expectativas aumentadas. Vou deixar a mostra da peste ali também. Prontinho. Aliás, eu tenho um saco de comida. Aliás, tem como eu pegar um saco de comida? Sacar um saco. Isso, porra. Vou pegar um saco. Vou sacar um saco. Vou enfiar o saco nos caras lá, mano. Que é o que eu tenho que fazer, não é? Eu não. Pede outro mod aí. Porra, Knup. Dá essa porra desse ban aí, velho. Caramba, a função do mod é dar ban. Isso não vai dar ban, mano. Ainda mais no bip, velho. Dá o ban no bip aí na mão lá. Caralho. Caralho. Oh, tem amostra de pele aqui, pô. Aê, eu tinha quantas amostras, mano? Eu tinha três ou duas. Acho que agora falta menos. Falta um ou duas. Entrega um saco aqui pra eles. Pronto, pega o meu saco. Não tem problema. Nós acreditamos para os estrangeiros e agora temos amigos. Mas o que estamos indo até agora é apenas o começo de algo grande. Olha! Olha! Meu Deus do céu! Tô vendo isso daí, velho. Mano, o gritador não chega nem perto, velho. Eu já mato logo de cara. É verdade. Deixa eu ver o que eles têm pra trocar. Boa, 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 boa. Ok. Ah, eu já tinha visto, mano. Eles não tem o que eu preciso, não. Eu preciso do bagulho do pestelento lá, tá? É, eu já não tenho mais objetivo, não, galera. Eu estou livre, mano. Eu sou um homem livre agora. Ai, caralho. Coração da doença. Olá, vizinho. Por agora, eu espero que você tenha visto a plaga de arroz. Eu não sei se isso atrapalha ou se eles faz, mas eles estão em todos os lugares. Eu não sei se vocês estão em todos os lugares. Cara de gritar, desgrame. Se nós temos as recursos, nós temos o que nós queremos. Se nósermos enfrentá-lo, nós precisamos de arrozhas de nosso lado. Morre, capeta. Mas esse bicho não vai atropelado, não? Sai! 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 Puta! Que pariu! É um caos! Piada puta! Morre, capeta! Morre, filho! Para de gritar, que desgraçado! Para de berrar no meu ouvido! Não morre, não, filho! Só um pouco. Ae, porra! Nossa senhora, mano! Que tensão! Pô, tá cheio de gritador aqui, mano. Vou dar uma limpada nessa base aqui, velho. Ninguém merece, não. Não abre a boca, não. Cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Pronto, limpei o caminho aqui, pelo menos. Tem um ali, gordão, ó. Tem um gordão ali, mano, ó. Tropa do gordão. Mano, do céu. Tá. Eles já me... Ó, agora apareceu a missão, tá vendo? Ó, olha lá. Destrua o núcleo pestilento, que é ameaça a área. Convide a calveta para combater o núcleo pestilento junto com você. Eu vou fazer isso. Negocie com o Vince para obter explosivos. Crie seus próprios explosivos na oficina. Se eu não me engano, essa calveta... Ela... Ela tá lá na base, cara. Vamos lá. E aí